Fala pessoal, começando mais um 10 bandas que você precisa conhecer, número 19. Bom pessoal, na semana passada não podemos fazer, não pudemos fazer o vídeo e muitos insistiram e nós voltamos com esse quadro 10 bandas que você precisa conhecer. Na verdade foram apenas 3 que insistiram. Independente de qualquer coisa, estamos aqui de volta para indicar para vocês mais 10 bandaças aqui do nosso Brasil. E lembrando a você que quer participar desse quadro e tem uma banda, manda para nós. Aqui embaixo tem o endereço do nosso e-mail, undermartes.gmail, você manda o e-mail para nós e nós vamos divulgar a sua banda aqui nos vídeos de quarta-feira. Se esse vídeo tem beneficiado você e a sua banda, entre no nosso Apoia-se e contribua com apenas 2, 2 reais para que nós possamos manter aqui o canal, levando melhor para vocês, levando aí conteúdo de qualidade. 2 reais no nosso Apoia-se aqui. Sem mais delongas, bora para o V! A primeira banda é lá de Fortaleza, no meu Ceará. É a Hardin' Dogs. Cara, a Hardin' Dogs faz um hard rock assim, meio progressivo, muito, muito da hora. Os caras tem toda aquela levada, daquele hard rock ali meio sulista dos Estados Unidos, mas sem deixar a sua originalidade e dar a sua pegada pessoal, né? O vocalista Alan Rodrigues canta de um jeito muito particular do estilo. E o Bruno Santos, que é o guitarrista, tem uma levada muito, muito legal. Portanto, se sua praia é um hard rock progressivo, conheça lá de Fortaleza, Ceará, a Hardin' Dogs. De São Paulo, capital. O Oligarquia. Cara, o Oligarquia é uma banda de death metal brutal, brutal e brutal. Os caras já estão na ativa há um tempinho e sempre mandando ver nas letras aí, protestando contra as diferenças sociais. Destaque para o meu querido irmão, o Panda Reis, que é o baterista do Oligarquia. Se você ainda não conhecia, agora é a hora, aumenta o som e curte um pedacinho do som do Oligarquia Death Metal. Lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, o Synthese. Cara, pensa numa banda boa. Pensou? É o Synthese. Cara, que bandaça que mistura heavy metal tradicional com várias levadas de power. Mas não é aquele power rapidão, assim, melódico. Não, é aquele power pesadão mesmo. Eu tenho o CD dos caras aqui, o Heavy Loud, e vou te dizer, é muito, muito bom. Quem me mandou esse CD de presente foi meu querido amigo Klinger, lá do canal Heavy Metal Online. Cara, eu posso até enganar se eu vou pronunciar o nome dele errado. Juliano Schmidt. Meu, que cara pra cantar. Quer conhecer uma das melhores bandas de heavy metal tradicional com grandes pitadas de power? Você precisa conhecer urgente a Synthese. De Bariri, interior de São Paulo, o Vandroia. Cara, o Vandroia é uma mega ultra power banda de power metal maravilhosa. Já começa pela vocalista da Isa Munhoz, também vocalista do Soul Spell. Cara, eu ainda não encontrei nenhum defeito no som do Vandroia. Mas se você curte um power metal, aquele power metal com teclado, bateria rápida, tudo. E ainda não ouviu falar do Vandroia? Cara, você tá perdendo. Corre e vai lá agora. Power metal de qualidade. Tá aí. Grande Vandroia. De Brasília, Distrito Federal, o MITSEN. Eu acho que é assim que se fala, né? MITSEN. Cara, que bandaça de metal sinfônico é o MITSEN da de Brasília. Caras capricham nos arranjos, capricham aí na levada e olha, o som é muito, muito bom. Bom, destaco o vocal da Cristiane Graciano, que faz o som dos caras se encaixar certinho. E o trabalho de guitarra do Josa e do Jeff, que cara, é muito bom. Se sua praia é um som a la Nightwish, After Forever e afins, você precisa ouvir o som da MITSEN lá de Brasília. Da cidade de Poá, São Paulo, o Dractar. Cara, para tudo que você tá fazendo agora e ouve essa banda Dractar. É um prog metal perfeito. Cara, quando eu ouvi, eu falei, não é possível. Os caras já estão na ativa há um tempinho e, meus, os caras fazem um som muito, mas muito bem feito, muito bem trampado. Não há como eu destacar alguém, cara. Cara, sinceramente, ouve um pedacinho e depois você vai falar se eu tô enganado. Se sua praia é um prog bem feito, bem tocado, bem cantado, bem tudo, você tem que ouvir o Dractar lá de Poá. De Niterói, Rio de Janeiro, a Black Priest. Cara, a Black Priest pratica um Doom clássico muito, muito legal, estilo Candleman's, Trouble. Cara, não é um Doom Death Metal, é um Doom clássico mesmo, bem arrastadão, com vocal melódico. E em algumas partes, lembra até o vocal do King Diamond, quando ele dá aqueles agudão. É muito legal. Se você curte aquele Doom clássico, bem arrastadão, bem gostoso de se ouvir, você precisa conhecer a Black Priest, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Aumenta o som e ouve um pedacinho do som dos caras. De Vila Velha e Espírito Santo, a Jeff Metal. Cara, o Jeff Metal faz um som neoclássico a la Ing Malmich, em Narnia, muito, muito bem feito. O grande Jefferson tanto canta como toca pra caramba. Ele lançou um álbum ano passado e já está trabalhando aí no próximo. Meu, se você curte essa pegada, você tem que ouvir o som da Jeff Metal. Já divulgamos o trabalho dele aqui nos vídeos de domingo, mas estamos voltando a falar aqui também, nas quartas-feiras, porque o som do cara é muito bom. Se sua pegada é esse som neoclássico, power, alguma coisa meio estratovários também, você precisa conhecer o som do Jeff Metal. Lá do Rio de Janeiro, a Fallen Creed. Mais uma bandaça de dom clássico, alá o Black Priest, é a Fallen Creed. É aquele dom arrastadão, bem heavy metal, pra você curtir. O vocalista The Temper tem um timbre muito parecido com o do Blaze Bailey. Mas mesmo assim, ele coloca a sua personalidade e, cara, o som dos caras é muito bom. E destaco aí o meu querido, grande Luiz Carlos, o Carlinhos, o baterista da Fallen Creed. Pessoal, você precisa conhecer essa banda, essa banda é muito legal. Aumenta o som e ouve um pedacinho do som da Fallen Creed, lá do Rio de Janeiro. E a última banda de hoje é lá de João Pessoa, na Paraíba. É a Old Insone. Mano, quando eu ouvi o som da Old Insone, eu pirei. Há muito tempo eu não vi um Doom, Death Metal, Gothic Metal, tão bem feito como os caras fazem. E o mais interessante, eles cantam em português. Pra você que é fã de My Dying Bride, Paradise Lost e afins, é obrigatório você conhecer a Old Insone de João Pessoa, na Paraíba. Os vocais guturais do Thiago Monteiro contrastando com os vocais da Verone, meu, ficou sensacional. Quer conhecer uma das melhores bandas do estilo aqui no Brasil? Conheça então o som da Old Insone. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, tem uma banda? Manda pra nós que nós vamos divulgar a sua banda aqui no 10 Bandas que você precisa conhecer. Pessoal, a nossa camiseta está na pré-venda e eu preciso vender pelo menos 30 pra mandar o cara fazer. Se você não conseguir me ajudar, eu não vou ter como dar a camiseta pra quem já pagou. Então entre em contrato com a gente e adquira por apenas 50 reais, já com frete incluso, e dão a força aí pro nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E valeu! Valeu!